Boa noite meus amigos de Uruçui, eu estou aqui na escola Arica Leal, onde nós estamos iniciando aqui o curso de eletricista residencial. Estou aqui com o João Neto aqui, que vai fazer esse curso. Vou conversar com ele aqui agora. Boa noite meu amigo João Neto. Boa noite meu amigo Fernanda. O que é que você está achando aí do início do curso e o que é que você espera adquirir por aqui fazendo esse curso de eletricista residencial? Olha, para mim, para nós, para a equipe é uma grande oportunidade, né? Não tinha oportunidade e realmente chegou essa oportunidade. E é uma oportunidade de adquirirmos conhecimento, de crescer, priorizar na nossa área e trabalhar com mais perfeição. Oferecer o melhor para nossos clientes. E só temos a agradecer a gestão, todos que participaram para trazer esse curso para nós, aqui nessa cidade de Uruçui. É informar aí os amigos de Uruçui que esse curso é ministrado aí através do SENAI, foi adquirido aqui pelo município de Uruçui, através do CRAIS. E dizer para nossos munícipes que daqui a dois meses nós vamos ter aí 50 profissionais capacitados para executar a profissão de eletricistas. Então todos nós vamos sair daqui com diplomas, com conhecimento e as coisas em Uruçui só tendem a melhorar. Eu espero que o João Neto seja um deles que vá concluir o curso. Ainda há vagas, se você quiser fazer esse curso, procure o CRAIS de Uruçui, que ainda há vagas para fazer suas inscrições. Estamos aqui com a nossa instrutora, a professora Juliana. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Gostaria de deixar aqui o convite para que a população de Uruçui venha fazer o curso. Ainda temos vagas. Estamos esperando vocês para capacitar mais ainda na área elétrica também, certo? Eu agradeço aí a professora e dizer para vocês que são 50 vagas, minha gente. Ainda tem um bocado de vagas a serem preenchidas. João Neto, meu amigo, faça suas considerações finais para nós voltar às aulas. Aqui foi um intervalozinho que nós tivemos e nós estamos em intervalo, não é gaseando a aula, não. Então, aproveitamos esse intervalo para fazer essa gravação. Desde agora, agradecer a administração, a administração pública, prefeito, agradecer a instituição que veio nos dar esse curso, o SENAI, todos que estão fazendo parte dessa dádiva que nós estamos recebendo aqui. Só temos a agradecer e agora é estudar e vamos à frente. E mostrar um bom trabalho. É isso aí, minha gente. Tem turno de manhã e à noite. Aqueles que não puderem vir pela manhã, podem se inscrever aí para o turno da noite. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.